Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meu ser idoso, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão ORN Na tela do povo potiguar, aparece sábado, boa tarde pra você em todo o estado, onde quer que você esteja A partir de agora com o nosso programa Conexão ORN Que tem a minha apresentação de Cardoso Silva com produção e edição de Cainan Cardoso, imagens Jaime Dandas E você acompanhando a gente aí em casa, o nosso abraço, muito boa tarde meu Confira no programa de hoje, o encerramento da festa de São Fernando, Nossa Senhora do Patrocínio Você vai conferir aí a processão de encerramento, um pouco das atrações de lá da festa, que foi um sucesso Encerrando aí portanto dia 1º de dezembro lá em São Fernando Vai conferir aí um pouquinho do que foi a festa de Nossa Senhora do Patrocínio E a reportagem, a TV União, cobertura total lá daquele evento E ainda o trabalho, o programa Conexão ORN foi às ruas da cidade Começou com um catador de lixo, que na realidade trabalha com reciclagem Ele cata papelão, plástico, garrafas e com isso faz o trabalho de reciclagem O que é esse trabalho e quanto ele chega a faturar por mês Você vai conferir daqui a pouco o nosso programa Conexão ORN, que está apenas começando Começando o programa Conexão ORN para este sábado Boa tarde para você em Caicó, em toda a região do Ceridó, ouvindo a gente Acompanhando aliás o nosso programa, o nosso abraço O nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia aí pela TV União Lembrar para você que nós estamos aí também com a nossa Rádio Neticidade.com.br Confira aí essa logo aí da Rádio Neticidade.com.br Essa aí é a nossa logo da nossa rádio Acesso da internet, você em todo o Rio Grande do Norte Quer ouvir uma boa música, uma boa programação musical pela internet Você acessa a nossa rádio, Rádio Neticidade.com.br Acesse e fique bem informado Manda um abraço, acompanhe o programa todos os sábados O meu amigo, deixa eu ver aqui, rapaz, o nome Tafarel Tafarel, ele mora na Zona Norte, que é essa de Caicó Me falou que todos os sábados acompanha o programa O Tafarel, ele é vendedor de frango, vende frango assado Aí na Zona Norte, a gente sempre passa por lá e me fala Que todos os sábados está ouvindo o programa Acompanhando aliás o nosso programa pela TV E nos escutando, ouvindo pelo rádio também Um abraço, viu, meu amigo Tafarel É o homem do frango assado O telefone dele, olha, 9606-1186 9606-1186 Nessa canjinha aí pra ele 9606-1186 O telefone do Tafarel Aí, do frango assado, rapaz Um abraço pra você, meu amigo Zona Norte, bairro de Boa Passagem Aqui em Caicó A festa de Nossa Senhora do Patrocínio de São Fernando Foi um sucesso Mesmo apesar das dificuldades que os municípios enfrentam O prefeito Genilson Maia Realizou um grande evento Nossa reportagem esteve presente Confira em cima do palco A alegria É... Das atrações musicais Bate-papo com o prefeito Pároco, também padre daquela cidade Agora na tela do Conexão Confira Bora, vamos fazer essa festa maravilhosa Que festa linda Que festa bonita A partir de agora Não tem hora pra acabar Vamos todos juntos Com muita alegria Com muito namoro Fazendo essa festa De São Fernando De Nossa Senhora do Patrocínio Uma realização prefeitura municipal JK Produções Fazendo essa festa em São Fernando E a partir de agora São Fernando Vamos dançar E embalar Ele que foi um sucesso Da festa recente Do manhoso E a partir de agora Ele vai embalar essa festa em São Fernando Com vocês Com vocês E vai embalar essa festa em São Fernando E aí forró Dona Maru Segura o forró Oh, força boa Tá aqui mais uma vez Já vou começar Mandando essa Tem alguém solteiro Nesta noite Outro pra namorar Canta assim, ó Eu estou É, como estou É só me telefonar Pega no círculo De uma hora Ele chama É pra dançar E eu pensava que sabia Muitas coisas De uma hora De uma hora De uma hora De uma hora E eu não via Que ficava pra trás Apenas vejo O mundo não percebe E não vê Que vem então Estou passando Que vai ao Brasil Que vai ao Brasil Que vai ao Brasil Eu estou Chegador Quero ver Para quem tiver Como estou É só me selecionar Eu estou Chegador Quero ver Para quem tiver Como estou Já é o Que vai ao Brasil 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 É o poder de Deus, Espírito, todo mundo com suas mãos aguardadas Pedindo que o Senhor derrama a sua graça Vai chover sobre nós, água viva Querido que as pessoas vão abrindo aí pra que o carro vá se afastando mais da igreja Água viva Final da festa de Nossa Senhora, do patrocínio de São Fernando, do nosso lado, o prefeito Genilson Prefeito, o que é pra o senhor, que avaliação o senhor faz, aliás, dessa festa 2013 Apesar das dificuldades que os municípios enfrentam Bom, a festa foi muito boa, com bastante participação da população E essa, em sombra de dúvidas, é um momento para reacender a fé Para nos reencontrarmos com os parentes que estão fora da cidade Enfim, um momento de grandiosidade de nossa sociedade Ela se encontra, festeja Nossa Senhora E é uma tradição religiosa que, mais uma vez, cumprimos a risca Como cidadão, como fiel, de participarmos da festa da Nossa Senhora do Patrocínio Prefeito, para o senhor, o que foi o ponto mais interessante dessa festa? Eu observei, por exemplo, a festa dos idosos foi um momento muito mágico, né? Onde a prefeitura, a igreja, todos os irmanados Proporcionaram aos idosos um momento muito interessante Para o senhor, qual foi o momento mais interessante dessa festa? Ou assim todos foram? Olha, para mim, a coisa mais interessante da festa foi a participação das pessoas Todos os dias, no novenário, na procissão, no encerramento E na parte social, nós tivemos diversos eventos interessantes O encontro de idosos é, sem sombra de dúvida, um dos momentos grandiosos dessa festa Nós tivemos um outro momento, que foi o encontro das famílias Maia, Queiroz e Santos Com um jantar na praça pública E ao mesmo tempo, uma cantoria de viola com os melhores repentistas da região Foi um momento, assim, de extraordinária felicidade O paroco de São Fernando, Padre Rodrigo Ubaldo, avalia agora para a nossa reportagem A festa 2013, Nossa Senhora do Patrocínio Padre Rodrigo, para o senhor, o que foi essa festa? Mesmo diante das dificuldades, agora apresentadas no sertão, nesse ano 2013 Então, veja bem A festa do padroeiro, de uma comunidade, da padroeira É sempre um momento de, da comunidade reunir-se, né? Diante do senhor E, digamos assim, meditar a palavra do senhor Um tema, um momento que está vivendo E, esta festa de 2013 em particular Nós escolhemos meditar as alegrias de Maria Porque, nos últimos anos, tem sido anos de dificuldade E Maria foi uma mulher como todas as outras E como todas as mulheres e todos os homens do mundo Passou por dificuldades Mas teve também alegrias Então, saber valorizar as dificuldades e as alegrias Como Maria certamente soube Saber viver as dores, as dificuldades no senhor E saber viver as alegrias também no senhor É o que dá, digamos assim, um outro sabor Uma outra cor à nossa existência, à nossa vida Então, nós queríamos transmitir esta mensagem para a nossa gente De que as alegrias nossas, como as de Maria um dia Se forem vividas longe de Deus, não tem sentido Se forem vividas com Deus, então podem transformar tudo Então, nesse sentido, a festa foi muito positiva Acreditamos que vai levar uma mensagem de fé, de otimismo Para as nossas casas Que, com certeza, vai nos preparar para o próximo ano Que será, sem dúvida, um ano mais tranquilo Com relação à seca e tudo mais Padre, a participação de todos é importante E a participação da Prefeitura também Tiva a sua parcela importante nesse momento, né? Claro, a Prefeitura sempre dá a sua contribuição Sobretudo na parte de logística, né? Apesar de que a gente sabe que esses últimos anos de seca e tudo mais Tudo é um pouco mais difícil Mas, sobretudo na parte de logística, a Prefeitura tem dado sua contribuição sempre Muito obrigado, Padre Rodrigo Sucesso para o Senhor e que em 2014 possamos ter uma festa Melhor abençoada com chuva para o sertão É o que o povo pede, com certeza, nas orações aqui na igreja Amém, é isso mesmo Acompanhamos, portanto, aí o que foi o encerramento da festa De Nossa Senhora, do patrocínio aí em São Fernando Com a festa, com a processão de encerramento Um abraço a São Fernando, que nos assiste nesse momento Aí pelo Canal 7, acompanhando o TV União Obrigado, São Fernando, pelo carinho da audiência O intervalo é muito rápido Voltaremos daqui a pouco com muito mais Eu quero lembrar para você que a Maremança A Rede Maremança está aí com 42 caminhões e prêmios São 42 anos de história 42 caminhões e prêmios Maremança para você Na hora que você comprar móveis, elétrons Em Caicó, em Corras Novas, Santa Cruz Onde estiver a Rede Maremança e Casa Bela Você já sabe, são 42 anos 42 caminhões e prêmios Faça suas compras a Maremança, meu amigo O intervalo é rápido, voltaremos daqui a pouco Com muito mais para você Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível Você já levou a sua família para as compras E se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora No Ligue Zarb você faz muito mais que compras Você passeia, confere os produtos Escolhe o que precisa Conta com o nosso atendimento personalizado Sempre pronto a lhe atender Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo E um mundo de variedade Que não deixa faltar nada na sua despensa Ligue Zarb não é só um supermercado É um lugar de compras de quem sabe onde encontrar A maior variedade de produtos com qualidade Economia, preço baixo E que sempre está a oferecer O melhor para a sua família Assim como você Vem para o Ligue Zarb Divida esse momento feliz Com aqueles que você ama E ainda economize como em nenhum outro lugar Ligue Zarb Ligue Alto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem Credibilidade, confiança e tintas originais Você encontra na loja geração 21 Tintas automotivas e imobiliárias Além de baterias Moura para autos e motos Uma loja que você compra e confia Na Impacto Confecções Você encontra as melhores marcas Marizia, Smolder e muito mais Não perca tempo E compre à vista ou no cartão Com preços especiais Que só a Impacto Confecções Oferece para você Impacto Confecções Próximo a rodoviária em Caico A loja Paraíba Magazine Tem a sua marca Uma história de ótimos preços Roupas masculinas e femininas Com ótimos preços para você E descontos à vista ou no cartão Com preços que cabem no seu bolso Paraíba Magazine Bairro Paraíba Em frente a panificadora Ceridó Em Caico A AGF Nogueira Distribuidora Situada em Caico Uma empresa que vê em constante crescimento Está no mercado há mais de dez anos Distribuindo doze indústrias Entre elas marcas consolidadas como Elma Chips Mentos Vale Dourado Mococa Zumpi Life Raiola Baston Itamaraty Kisla Tia Lúcia E São Marcos Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte GF Nogueira Distribuindo serviço e qualidade Informações no fone Três quatro um sete quarenta e oito trinta e cinco Em breve em todo o estado do Rio Grande do Norte Voltamos com o nosso programa Conexão RN Boa tarde para você em todo o Rio Grande do Norte Acompanhando a gente Nosso abraço para você Que nos acompanha Lembrar mais uma vez para você Que estamos aí na internet Com a nossa rádio 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 neticidade.com.br Para você em Mossoró Para você em Natal Corrais Novos É pela TV a cabo De Corrais Novos Para você que está aí assistindo a gente Pela TV E está ao lado do computador Escute a nossa rádio Rádio neticidade.com.br E agora o nosso programa foi às ruas Conversar com um deles Que trabalha com esse serviço De trabalho de reciclagem Coletar papel, garrafa, plástico E é um trabalho bem também social Aqui em Caicó Que conta hoje com apoio também Da prefeitura local Nós conversamos com um cidadão Nas ruas da cidade E ele falou o que é participar desse projeto Na tela do Conexão Estamos aqui percorrendo as ruas Da cidade de Caicó E observar que um trabalho importante Que é a coleta seletiva solidária Olha só, um cidadão que está aqui Está pegando esse papelão inclusive O senhor pega esse material Para ser entregue E ganhar um dinheirinho com isso Exatamente Nós pegamos esse papelão Começar pelo começo Exatamente Nós Estava trabalhando lá no lixão Trabalhava no lixão Trabalhava no lixão Sem nenhum protegimento de nada Como o senhor sabe Lá no lixão A cebozeira é muito grande Já faz mais de dois anos Que a gente vem pelejando Para formar uma associação Para que a gente saia Dali do lixão Como o senhor sabe Até 2014 Que é o ano da copa Todas as prefeituras Vão sentir na pele O efeito dos lixões Porque são obrigados A fazer a terça solidária Para pegar essa mercadoria Que vai para a rua Como nós já vivíamos no lixão Nós fizemos esse trabalho Da coleta seletiva Para aproveitar A coleta Aquilo que é resíduo sólido Vai para o lixão Ou seja Para o aterça Porque o aterça não tem Até agora Mas vai sair Vai para o lixão E o que servir Para reutilizar novamente Nós saímos do lixão Para pegar aqui na rua E para isso nós temos O apoio da carta Essa exame As igrejas como tudo Tanto católica Como evangélica Ministério Público Governo do Estado Está escrito aí No carrinho Todas essas coisas E de várias entidades E a Raido Rural Raido Todos os Raidos Apoiam a gente E graças a Deus Nós começamos O bairro piloto Aqui no bairro Paraíba Fizemos primeiro Uma campanha Pregamos adesivo Em cada casa Graças a Deus Todo mundo aderiu E só aqui no bairro Paraíba Nós temos Tirou uma carrada Duas Como o senhor viu O trator passando agora Já são 11 Então o senhor O senhor pega esse material Entrega a um tratorista Um trator Um carro maior de porte É um carro maior de porte Nós Nós juntamos Os carrinhos São 11 carrinhos desses Mostra o carrinho Já vem para cá Mais uma vez Vem para cá Eu estou observando aqui O que o senhor pega de tudo Não é só papelão não Quais são Papelão Plástico Alumínio Ferro Sofridos Metal E várias coisas Que prestam Para a gente vender Ferro Ferro Papelão Essas coisas Tudo a gente pega E nós temos o apoio Que o prefeito Nos cedeu Esse Aí é da Deatiga Feira da Troca Numa charifada Ele nos cedeu aí Um galpão Para a gente juntar aí Nos cedeu Esse trator Que passou aí Nós temos Dois galpões Na saída Para Jardim de Piranha Que foi doado Para a gente Por 10 meses Enquanto faz outro galpão Aí o trator A tardezinha Ele pega todo esse material Bota no trator E leva lá Para o pronto da gente São equipe Aqui na rua Juntando E uma equipe Lá fazendo A triagem A separação Botando nos bags Quando está tudo pronto A gente vende Nós ganhamos Pelo governo do estado Nós ganhamos Uma prensa Parece que foi custo De 20 mil reais Ganhamos cadeira Doada também Os carrinhos Foi doado Ganhamos cadeira Mesinha para escritório Tudo doado E graças a Deus Está tanto E o senhor Ganhou o seu pão De cada dia Com essa coleta seletiva Né senhor Ganhamos pão De cada dia Com essa coleta seletiva Dá para fazer uma média De quanto Falando em valores Por mês Por enquanto Está no começo Está pouco ainda Mas vai aumentando Aos poucos Por enquanto A gente está vendendo De 15 em 15 dias Aí está dando São equipes muito grandes Tem uma equipe De 16 pessoas Que andaram Saindo alguns Então é uma equipe De 16 pessoas Mas de 15 em 15 dias A gente faz 300 reais Uma coisa assim O máximo de 300 reais E cada mês Que vai passando Vai aumentando A quantidade E o senhor está satisfeito Apesar da sua idade Já um homem Já de idade Eu vou completar 62 anos agora No dia 3 de abril Que vem Eu vou ver se Apesar da minha idade Mas ainda tem muito Esforço para trabalhar Ainda falta 3 anos Para me aposentar E se Deus me der saúde Eu aguento esses 3 anos Até por sinal Ela dá direito A minha aposentadoria Que coisa boa Camarca É a associação dos catadores E materiais recicláveis De Caicó Caicó Exatamente Eu acho muito importante Porque Caicó em peso Nos apoia Muito bem Olha só Está aqui Muito obrigado O material está todo aqui Guardadinho Papelão Vidro Olha só Borracha Brinquedos Que não servem mais Todo esse material É reciclado Será reciclado É, todo material reciclado Eu quero aproveitar a oportunidade E avisar outros companheiros Que na associação Nós temos uma assembleia Agora há poucos dias Com o José Ilso Que trabalha na carta Não sei se eu conheci ele Para quem quiser Entrar na associação Que for catador de lixo Se ele quiser entrar Na associação Que for catador de lixo Ou seja De material reciclável E que ele trabalhe Direitinho com a gente Porque aqui nós temos regras Tem que trabalhar direitinho De casa a casa Receber as pessoas bem Se alguém nos aborrecer A gente diz muito obrigado Minha filha e tal Tem que receber as pessoas bem Embora que alguém nos aborreça Mas tem que receber bem E tratar bem todo mundo Se alguém tiver essas características E quiser entrar na associação Depois da assembleia Ele está pronto para entrar Muito bem Pega o papelão e guarda Pega o papelão e guarda aí Olha só Mostra o Jaime Ele guardando o papelão Jaime Pelo amor de Deus Fazer aqui Como O nosso querido jornalista Vamos lá Corta para cá E mostra aí Exatamente Pode pegar o carrinho E sair andando aí Aí a história Exatamente Pois é Eu agradeço a vocês Pela reportagem Espero Que tenha outras oportunidades Como esta Para apresentar o nosso trabalho Muito obrigado Pega o carrinho Pode sair andando aí Olha só É mais o fortalecimento As cooperativas Material reciclado Em Caicó Parabéns a todos os envolvidos Nesse trabalho Com imagens de Jaime Dantas Cardoso Silva Para o Conexão RN Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero O sabor irresistível Você já levou a sua família para as compras E se sentiu a vontade Como se estivesse em casa Se ainda não Então chegou a hora No Ligue Zab Você faz muito mais que compras Você passeia Confere os produtos Escolhe o que precisa Conta com o nosso atendimento personalizado Sempre pronto a lhe atender Tudo isso com a comodidade De um ambiente amplo E um mundo de variedade Que não deixa faltar nada Na sua despensa Ligue Zab Não é só um supermercado É um lugar de compras De quem sabe onde encontrar A maior variedade de produtos Com qualidade Economia Preço baixo E que sempre está a oferecer O melhor para a sua família Assim como você Vem para o Ligue Zab Divida esse momento feliz Com aqueles que você ama E ainda economize Como em nenhum outro lugar Ligue Zab Auto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Credibilidade Confiança E tintas originais Você encontra Na loja Geração 21 Tintas automotivas Imobiliárias Além de baterias Moura Para autos e motos Uma loja Que você compra E confia Na Impacto Confecções Você encontra As melhores marcas Marizia Smolder E muito mais Não perca tempo E compre à vista Ou no cartão Com preços especiais Que só a Impacto Confecções Oferece para você Impacto Confecções Próximo a rodoviária Em Caico A loja Paraíba Magazine Tem a sua marca Uma história De ótimos preços Roupas masculinas E femininas Com ótimos preços Para você E descontos À vista Ou no cartão Com preços Que cabem No seu bolso Paraíba Magazine Bairro Paraíba Em frente A panificadora Celidor Em Caico A GF Nogueira Distribuidora Situada em Caico Uma empresa Que vem em constante Crescimento Está no mercado Há mais de dez anos Distribuindo Doze indústrias Entre elas Marcas consolidadas Como Elma Chips Mentos Vale Dourado Mococa Zumpi Life Raiola Basto Itamaraty Kisla Tia Lúcia E São Marcos Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte GF Nogueira Distribuindo serviço e qualidade Informações no fone Três quatro um sete quarenta e oito trinta e cinco Em breve em todo o estado do Rio Grande do Norte Acompanhamos portanto aí cidadão aí que relata aí a sua luta, o seu trabalho, como é que é feito o trabalho de reciclagem, passam alguns carrinhos aí pelas ruas da cidade, cata o papelão, a garrafa, o plástico, você pode colaborar com essas pessoas participando doando garrafas, plásticos, papelão e eles coletam todo esse material que é vendido, que é reciclado. E aí serve também como ganha-pão dessas pessoas, é um trabalho muito bonito e a gente apoia aqui através do programa Conexão RN, esse trabalho muito bacana aqui na cidade de Caicó. E assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje, um grande abraço, um bom final de semana, na próxima semana, sábado, meio-dia, nosso encontro marcado todos os sábados aqui na TV União. Você me acompanha pela TV, me acompanha no rádio também, nossa programação, nossa rádio web, através do rádio netcidade.com.br, me acompanha pelo blog carduzosilva.com.br, me acompanha na internet, no rádio, na TV, e é isso aí, você me acompanha sempre com as notícias. Um grande abraço, bom final de semana e até sábado com mais um programa Conexão RN. Conexão RN.